Olá pessoal, meu nome é Valkyria, estou aqui na Globemotor Homes para mostrar para vocês hoje o motorhome montado em furgão 516 extra longo, mais bonito e mais completo do Brasil. Esse motorhome é um super série da Globemotor e durante essa filmagem eu vou mostrar para vocês todos os opcionais especiais que esse carro tem para viagens de expedição, ou seja, viagens de longa distância, explorando o mundo, muitas vezes sem um ponto de energia, sem um ponto de água. Então vamos entender um pouco desse carro. Como eu falei, ele foi montado em um furgão da Mercedes modelo 516, a mais longa, que tem 7 metros e 30 de comprimento. Vamos ver aqui a lateral, onde foi feito um plotter especial para essa série, super série. Foram pintadas as rodas originais do veículo e foi desenvolvida uma pintura aqui no friso do carro. Eu estou fazendo sombra? Deixa eu ir de lá para cá que eu acho que fica mais fácil. Assim vocês podem ver essa pintura que foi feita especial no para-choque do carro. Essa entrada para a energia externa, onde é ligado o cabo de extensão, através de uma porta com chave. Vou mostrar aqui para vocês a porta. Opa, eu estou fazendo sombra. Aí, a porta. Aqui fora, nós temos janelas em duplo acrílico, que são janelas que eu já falei para vocês, que proporcionam um conforto tanto térmico, temperaturas extremas, quentes e frias, como também acústico. Quando você para num posto de gasolina e tem muito barulho dos caminhões manobrando, essa janela, ela te proporciona um conforto muito grande. Aqui nós temos o bocal para abastecimento de água limpa com chave. E eu vou mostrar para vocês essa primeira tulha. E essa tulha já é um opcional. Abrir a tulha. Essa é uma tulha onde foi colocado um gerador a gasolina de 2.500 kVA. Ele é totalmente compatível para tocar todo o sistema elétrico do carro, inclusive o ar-condicionado. O ar-condicionado desse carro. Daqui a pouco nós vamos conhecer o ar-condicionado. Aqui do lado nós temos outra tulha, que eu vou abrir. Essa segunda tulha é do aquecedor. Esse carro conta com aquecedor de passagem. E lá dentro do carro é o controle desse ar, onde controla a temperatura. Painelzinho digital que fica dentro do carro. Vou mostrar a lateral com as tulhas abertas. E vou começar a mostrar aqui a traseira do carro. Nós construímos um suporte de estepe para o carro. O estepe, originalmente, nesse veículo, ele fica embaixo do carro. Então é construído um suporte robusto para suportar o estepe com uma capa em fibra de vidro. Aqui na lateral nós temos uma escada para acesso ao teto com um galão para combustível extra. Como eu falei para vocês, como é um carro para expedição, é fundamental que você tenha um galão de combustível extra se você tiver que transpor uma quilometragem maior. Aqui em cima do carro nós temos um deck para contemplação, que eu vou parar o vídeo e vou mostrar para vocês. Em inox, eu vou subir na escada e mostrar para vocês. Aqui nós estamos na parte de cima do carro, observando aqui que nós temos um deck, todo em aço inox, onde você sobe para a contemplação do lugar super bonito. Aqui em cima é bom a gente conhecer, nós temos o climatizador aqui logo à frente. Um pouquinho mais à frente nós temos a cápsula do ar-condicionado. À esquerda nós temos a clarabóia do banheiro. E à frente nós temos o painel solar de 450 watts desse carro. Então acho importante vocês conhecerem o carro por cima. Vamos agora conhecer o porta-malas do veículo. É um porta-malas bem grande. Ele já está com muitas coisas aqui dentro. E dentre elas eu vou mostrar os opcionais que são peculiares desse modelo Expedition. Aqui nós temos a caixa de ferramentas. Eu vou ver se eu consigo abrir com uma mão só aqui para mostrar para vocês. Ela é bem lacradinha. Aqui está a caixa de ferramentas. Tão útil em expedições, em lugares inóspitos. Aqui nós temos um galão para colocar a gasolina do gerador. Nós temos pá para desatolamento. E também temos o par de pranchas de desatolamento. São todos compostos nesse modelo de carro. Além disso, aqui nós temos suporte para colocar duas bicicletas. Já está pronto. Naquela tulha do fundo, nós temos local para colocar dois botijões de 13 kg. Isso para dar aquela autonomia que nós mencionamos que um carro Expedicionário precisa ter. E esse carro também tem o galão de 20 litros de água mineral. Que também, para quem está em expedição, tem uma água limpa e segura. É muito importante. Aqui atrás tem a abertura. Aqui abre uma janela a partir do quarto. Para se você estiver em uma paisagem bem maravilhosa, você poder contemplar a partir do seu quarto. Então, esse é o porta-malas. Agora nós vamos para a lateral aqui do carro. Vou mostrar a lateral do passageiro. Esse é o visual da lateral do passageiro. E nessa lateral do passageiro, nós temos uma tulha, que é a cozinha externa, que eu vou apresentar para vocês. Aqui nós temos a cozinha externa, aberta. Ela é uma cozinha moldada em fibra de vidro, com um cooktop e uma boca. Nós temos nicho da mesma cor do mobiliário. E a torneira dobrável. Essa torneira dobrável, ela recolhe aqui quando fecha essa tulha. Vou mostrar para vocês mais um pouco aqui da lateral do passageiro. Esse carro conta com um toldo com um mecanismo elétrico. Ou seja, quando você aperta um botão, de forma bem simplificada, o toldo abre de forma muito simples. Com todos os tubos laterais do toldo em inox. Agora eu vou parar um minutinho o vídeo, para eu abrir a porta e mostrar um pouco desse carro por dentro. Agora vamos conhecer esse carro por dentro. E eu espero que vocês estejam preparados, porque ele é muito maravilhoso. Esse carro, como eu falei para vocês, ele conta com o toldo elétrico via tecla. E também a escada elétrica para ser a sua casa. Ela fica aqui embaixo e ela abre através daquela tecla. Agora vamos conhecer esse carro. Vou girar aqui para o lado do cockpit do carro. E vocês observam que esse carro tem quatro bancos de carro comum. Bancos em autoconforto. Esses bancos foram revestidos em couro natural tipo exportação, como todos os carros da Globe. Mas esse carro especial também foi revestido em detalhes por um artista plástico. Que desenvolveu esse design do banco. Ele é todo revestido em alcântara. Alcântara é um material que tem propriedades térmicas muito boas. Ou seja, você sentado nesse banco, dirigindo muitos quilômetros, vai ter um conforto térmico muito bom. Ficou super elegante. O volante também foi revestido em alcântara. Também foi revestido o painel do veículo em couro natural. Que ficou parecendo uma Mercedes de alto luxo. Também aqui a capa do câmbio foi revestida em couro. E foi colocado um multimídia bem grande. E aqui uma câmera de ré permanente também foi colocada. Nesse carro aqui nós reestruturamos essa parte acima da cabine. E foram construídas três portas de armário. Que são super úteis. Essa parte preta que vocês estão vendo aqui são as proteções de para-brisa e vidros laterais quando está parado. É uma proteção que ela é feita em alumínio. Tem alta propriedade térmica. E ela cobre os vidros do passageiro e motorista e para-brisas quando parado. Então aqui já ficou o suporte para isso. Os quatro bancos são giratórios. Depois eu vou parar o vídeo e girar pelo menos dois para vocês verem como é que fica. Vou girar aqui agora para mostrar para vocês a cozinha. Aqui nós temos na bancada da cozinha uma madeira tipo exportação. Com alta resistência à umidade. Temos um cooktop. Três bocas com acabamento inox e tampa de vidro. Temos o frigobar da Dometic 140 litros. Que é um frigobar que tem uma distribuição muito inteligente interna. E para quem não sabe os equipamentos da Dometic eles têm um gasto energético muito baixo. Então eu realmente indico a linha de geladeiras da Dometic. É muito eficiente. Do lado nós temos três gaveteiros. E eu vou para cá para mostrar para vocês. Porque desse lado está a parte da geladeira. E deste lado aqui nós temos expansão e cuba com tampa de vidro e torneira dobrável. Também importados. Um equipamento muito bonito. Aqui está a torneira de água mineral que eu falei para vocês. O galão fica no porta-malas. E este layout é um layout diferente. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui a expansão para vocês verem. Que dá uma boa amplitude na cozinha. Abaixo da cuba nós temos armário. E um forno a gás importado. Um tamanho ideal, compacto, proporcional para a motorhome. Muito bom. Embaixo mais um armário. Este layout, como eu falei para vocês, é muito especial. Então é um layout aberto. Nós temos uma bancada única. Que une a cuba da cozinha e ali a cuba do lavabo. Assim você utiliza a bancada conforme a sua necessidade. Vamos conhecer esta bancada melhor. Vamos conhecer esta bancada melhor. Eu vou tentar mostrar a amplitude para vocês. Então você tem aqui a bancada que vem da cuba da cozinha. E a cuba do lavabo. Todo o material cor preto, fosco. Está muito em linha com a tendência. Temos vários armários abaixo da cuba do lavabo. Nicho em frente ao lavabo. Quero mostrar, acima do lavabo e da cozinha, agora falar um pouco de imóveis. Para quem conhece o nosso trabalho, nós trabalhamos com materiais naturais. Então esse é um material natural das portas, uma rádica. Que recebeu verniz fosco e deu esse aspecto um tanto rústico e um tanto luxuoso. Ficou muito exclusivo. Aqui acima da cuba da cozinha, nós temos o ar-condicionado, que é um ar-condicionado 8500 BTUs. Vou acender a luz dele porque eu acho lindo. Olha como é linda essa luz ligada. Então ele é um ar-condicionado 8500 BTUs, quente e frio. Antes de irmos para o quarto, vou girar para o lado do motorista e nós vamos conhecer a célula de banheiro, toda em fibra de vidro, com vários nichos no banheiro. Ducha higiênica beca, sanitário com caixa de detritos de 100 litros, Dometic. Saboneteira, aquecedor de toalhas, ducha deslizante, clarabóia com exaustão e ventilação e ela tem iluminação 12. Vou ligar aqui para vocês verem. Com iluminação 12, ela é uma clarabóia super proporcional aos furgões, muito bonita. E esse carro também, vou mostrar aqui para vocês, ele vem com o varal retrato. Vou mostrar aqui, com uma mão só um pouco mais complicada. Esse aqui vem com o varal retrato, tão útil quando a gente quer secar uma roupa rapidamente, às vezes não quer deixar exposto. Nas boas práticas, às vezes se você estiver na rua, não deixar nenhuma roupa exposta. Então aqui nós temos o varal retrato. Espelho de corpo inteiro e tem várias coisas aqui que eu gosto muito. Todos os nossos carros têm sensor de vazamento de CO2 e gás. Aqui nós temos aquecedor de ambiente, que é um aquecedor conectado ao tanque de diesel do carro. E aquece o ambiente em temperaturas extremas. Aquela temperatura que vocês estão vendo ali, nós temos nesse carro um aquecedor do tanque de água limpa. Então se você estiver num clima extremamente frio, é só você ligar esse aquecedor para não congelar o seu tanque de água limpa. Esse cubo aqui serve para guardar coisas e é um degrau para subir na cama. Mas eu quero mostrar desse layout uma coisa que eu gostei muito. Vou mostrar para vocês onde a máquina de lavar fica. A máquina de lavar, ela fica dentro do carro. Então ali dentro cabe um pouco de roupa suja, cabe o sabão líquido, cabe o amaciante. Então é bem prático, o carro fica organizado e fica muito de fácil acesso. Aqui nós temos a super cama desse carro, que ela tem 2 metros por 1,78. Uma cama gigante, que não necessita fazer aquele dente, fazer em U. Porque, como é um layout aberto, você tem uma área grande para trocar de roupa. Vou mostrar aqui. Sem necessidade da cama ser em U. Então no fundo da cama nós temos o acabamento em alcântara também. E ali, no fundo, como eu falei para vocês, é a parte que abre para fazer a janela, para você apreciar uma linda paisagem. Aqui nós temos esse imobiliário maravilhoso, para vocês contemplarem um pouco mais. Ele é maravilhoso e exclusivo. E no carro aqui também, no quarto, nós temos um climatizador da marca Resfriar. Que é bastante importante naqueles momentos em que você não quer usar o ar-condicionado. Ele dá aquele frescor da umidade da água, como se fosse um ventilador com um pouquinho de água. Então, gente, esse é o carro maravilhoso que eu queria mostrar para vocês. Esse carro também. Ele tem o nosso painel exclusivo da Globe, mas foi incluído nele temperatura interna, temperatura externa e altitude. Além de tudo que vocês já viram nos outros carros da Globe. Então, queria muito que vocês, depois, dessem a sua opinião. Eu vou fazer o giro dos bancos aqui. Eu vou parar o vídeo um minutinho para fazer o giro dos bancos, para vocês verem o layout do carro com o banco girado. Gente, eu ia girar os bancos e eu encontrei o Arthur e eu acho que o depoimento dele vai ser super importante para a gente entender um pouco mais esse carro. Ele usou um carro desse modelo, o Expedition, fez uma viagem de 35 dias e eu quero fazer uma pergunta surpresa para você, Arthur. Pode fazer qualquer pergunta. Esse carro tem muitos opcionais, ele foi preparado para expedições, para a gente usar em expedições longas, em lugares de pouco recurso e você usou todos os recursos. Conta para a gente qual você mais gostou. Olha, alguns deles são, acho que não vale a pena você estar perguntando qual que eu mais gostei. Eu gostei de muitas coisas ali. Mas confesso que o que mais me agradou foi que quando eu viajo, quando eu vou fazer a expedição, eu gosto de pensar que eu estou em uma célula de sobrevivência, sabe? Em uma coisa que me oferece muita segurança. Então, lógico, além da capacidade de armazenagem de água e energia que é maior, isso me deu uma boa segurança. Mas o que eu mais gostei, confesso, é uma peça que muita gente até usa, que é o aquecedor a diesel, o aquecedor de ambiente a diesel. Porque mesmo em lugares frios, como nós dormimos no salar, você consegue tomar um bom banho, você consegue ficar tranquilo de short dentro do carro. E isso me agradou muito, essa segurança que independente da temperatura que estava lá fora, eu tinha conforto dentro do carro para fazer o que eu precisasse ali dentro. Além do sistema também de anticongelamento das cascas, então, ou seja, eu me senti seguro, isso foi muito bom para mim. Então, é o sistema de aquecimento que me deixou, dentre todas as coisas, que me deixou mais satisfeito. Ai, que bom. Aproveita, conta para a gente que eu esqueci de falar a capacidade dos tanques de água limpa, servida e detrito, que eu ainda não mencionei. Tá, o limpa desse carro são 200, a gente fala 200 e pouquinho, chega a 220 se você conseguir encher tudo. A água servida, que sai do banho, da pia, são 120 litros e o detrito são, detrito é vaso sanitário, o acúmulo do vaso sanitário, são 110 litros. Ah, é bacana. Que eu consigo usar também com moderação, digamos assim, sem descargas muito longas, a gente consegue usar tranquilamente por 10 dias ou mais. Então, é bem, as caixas são assim. Tem um opcional que eu esqueci de falar, vou pedir para você explicar. Qual? Se a gente falar do Bypass, vamos lá mostrar? Ah, do Bypass, sim. Eu esqueci de falar desse, são tantos que eu acabei esquecendo. Vamos mostrar para o pessoal e explicar o quanto ele é relativamente simples e inteligente, né? Mostra aí para nós. Vamos lá, na verdade, simples, mas que tem uma certa eficácia. Muita gente faz o Bypass, ou seja, para você colher a água direto da mangueira para dentro do carro sem ter que repor a caixa. Muita gente acaba fazendo de uma forma simplória, você acaba injetando água da rua direto no carro. O que não é correto, porque você imagina se a sua casa recebesse água da rua de madrugada, o que aconteceria com seus registros, suas tubulações? Ela acaba, dependendo daquela, da pressão da água da rua, ela é fraquinha no final da tarde, quando todo mundo está tomando banho, ela é muito forte à noite. Então, você tem uma pressão desregular que pode gerar problemas. O nosso caso de Bypass é o seguinte, você injeta a mangueira, só que a mangueira tem uma pequena boia, uma boia especial dentro do tanque, que mantém o tanque a 80%, sempre 80% de água. Então, toda a água que você consome no carro, você consome da bomba. A bomba funciona para todo o sistema, ou seja, você tem uma pressão sempre uniforme dentro do carro. A diferença, então, é que a caixa fica sempre a 80% porque tem uma boia, e a boia vai mantendo a água a 80%, então não precisa recarregar quando você está em um camping parado. Ou seja, parei o carro, estou em um lugar que tem recurso de água, conecto diretamente na torneira e não preciso me preocupar em encher a água, é isso? Exatamente. A água vai para dentro da caixa e a caixa fica sempre com 80%. Então, você pode ficar dias e dias no camping, e sua caixa no final vai estar ali praticamente cheia. Então, você não tem que repor a água. E você tem uma pressão sempre, uma pressão controlada e organizada dentro do carro. Você não corre risco de estragar a hidráulica do carro. Ai, que bom. Muito obrigada. Que bom que a gente te pegou ali para você poder nos dar essas últimas orientações. Foi muito importante. Obrigada. Para encerrar o nosso vídeo, então, eu virei dois bancos para vocês verem como que ficam os bancos na posição, vamos dizer assim, de dinete, tá? Os bancos todos têm encosto de braço. Deixa eu descer aqui para vocês verem. Têm encosto de braço, são em couro natural com alcântara. Eu virei dois aqui. Vou mostrar para vocês onde está. Ali é o buraco para colocar o pé da mesa. E a mesa, ela está embutida aqui, ó, do lado do frigobar. Então, tudo bem prático, bem fácil de usar. Então, você pode girar os quatro bancos e ter uma dinete para quatro pessoas. Ou simplesmente sentar e bater um papo à noite. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa transformação motorhome especializada para expedições. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.